Oi pra você que não me conhece, eu sou o Jardens, e sejam bem-vindos a mais um vídeo Já faz um tempo que eu acabei removendo o toe strap aqui do lance Eu postei alguns vídeos que o carro tava sem o toe strap, né? Que eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês Muita gente me perguntou por que eu tirei ele, né? Por que o carro tá sem o toe strap? Pra doar aí o barulho, que tá tendo obra aqui do lado E aí tem muito barulho Mas o principal motivo que eu tirei é porque esse toe strap aqui, ó Olha o nível da adaptação que eu precisava pra poder ter isso daqui no carro Esse toe strap aqui que eu comprei, ele é universal, certo? Ele serve pra todos os carros E na parte aqui do lance, a rosca aqui, ela é uma rosca um pouco grande Vou até mostrar pra vocês E aí pra poder usar, eu tinha que usar uma adaptação enorme, ó Tinha que usar um parafuso Um pedaço de madeira, um pedaço de chapa pra poder fixar Esse parafuso entrar dentro ali do buraco, né? Lá dentro pra poder ficar aqui com a fita bem direitinho Esse toe strap aqui, ó Ele não é pra lança, certo? Ele é universal, né? E aí, por causa disso eu tive que fazer muita adaptação Tem um toe strap No inglês é muito bom Mas tem um toe strap específico pra lança Que é dessa fita aqui Mas geralmente a gente só acha Na Amazon ou em via internacional E foi a bola, hein? Me ajudar a gravar, foi? É claro! E aí acabei encontrando o mercado livre O tal Hulk pro lança Esse daqui se chama toe strap Vai estar aqui embaixo O nome E o outro, que era fixo Se chama tal Hulk Que eu vou mostrar pra vocês Acabei vindo aqui pra dentro Encontro um barulho lá fora Que tá tendo obra Não dá pra vocês verem E o barulho tá grande de inchada, né? Mas galera Esse daqui, ó É o tal Hulk O tal Hulk Vou mostrar pra vocês, ó Ele é fixo Ele não é igual a fita, ó O tal Hulk, ó Ele tem essa haste Né? E ele tem aqui O suporte Pra instalar aqui, né? Deixa eu encaixar mais ou menos direitinho, ó Ele vai ficar Mais ou menos assim Eu vou mostrar agora na tela Mais ou menos como fica E o tal Hulk aqui Ele é fixo, certo? Como vocês podem ver Olha a grossura aqui que é Que vai lá no para-choque do lança, ó A rosca lá na frente Ela é bem grossa, ó Então ele é Tá vendo? E o para-choque que eu usava Ele era bem fininho Eu não achava aquele tipo de modelo Pra que pro lança Mas como eu achei esse aqui Geralmente a gente só acha esse aqui Pro lança aqui no Brasil, certo? Você tentar aquele outro modelo no Brasil Eu não encontrei muito, não Você vai encontrar mais no Aliexpress E é mais difícil É mais fácil Você achar esse modelo aqui E bora lá instalar Que esse daqui é super fácil É só rosquear lá Que o carro fica a 10 Você vê, ó Que o original da rosca, ó Esse aqui é o que eu tava usando, ó Vocês veem a diferença Dá pra me botar Essa fita aqui, né? Aqui nessa rosca aqui, né? Mas esse daqui é mais funcional Mais bonito Esse daqui parece ser de metal Ó Parece de metal Mas parece aqui Vai ficar mais ou menos assim, ó Parece que aguenta, né? Se precisar puxar Não Essa fita aqui Eu não sei se aguenta puxar não Mas esse aqui Sei que eu aguento E vai ficar aqui bem funcional Então bora lá instalar Pra instalar Pronto, nós temos essa tampinha, ó Vocês finham aqui uma chave Que ela abre Certo? E como o tal roque vai ficar lá embaixo Eu recomendo vocês tirarem Esse bicho aqui também, ó Tipo uma garrinha, né? Vocês apertem Essa garrinha aqui pra dentro, ó Assim E tira Liguei o flash pra ver se vai dar pra ver Pronto, liguei o flash, ó Tá vendo que a rosca ali é bem grande, ó Ficou bem esquisito, né? Aham Mas Ó Esse aqui é o tamanho perfeito Pra poder encaixar aqui no lança Então basta rosquear Que é pra entrar tranquilo Você vai apertando, né? É ficar no lugar Eu acho que essa porca aqui, ó Ela é só pra apertar Eu acho que com essa porca aqui Ela fica Muito longe Deixa eu ver aqui Como é que ela fica Eu consegui instalar aqui, ó Que coisa absurda A peça Quebrou Só no aperto Aí eu tentei tirar depois E Quebrou Você é burro, cara Olha só como é que ficou a peça Passei um alicate aqui, ó Pra tentar tirar E agora E agora esse tubo Tá emperrado lá dentro E vai ser um pato Tirar isso aqui agora Galera Deu trabalho Mas Eu consegui tirar Eu passei A lixadeira em cima E embaixo, ó Eu consegui tirar Esse negócio duro Agora Eu não sei se tá Muito enferrujado lá dentro Que tá impedindo Disse ter que entrar Até comprar outro, né Mas Ou se a rosca é diferente Mas o que foi muito ruim Pra entrar foi Dois mil anos depois Galera, já se passaram Mais ou menos Uma semana Desde o vídeo aí Que eu mostrei pra vocês A peça quebrando, né E aí Quando eu achei que tudo Tava perdido As coisas melhoraram Meu pai conseguiu Recuperar a peça Que tinha quebrado, certo? Aqui Eu vou colocar já Essa peça no carro Pra mostrar pra vocês Mas aqui eu coloquei Uma graxazinha branca Automotiva Pra ver se ajuda A colocar, certo? No último vídeo A gente viu Que a rosca Ela tinha quebrado E o que é que O que é que meu pai fez, né Deixa eu tentar focar aqui, ó Ele fez aqui Um furo Na peça Um furo, né Fez uma rosca nova Lá dentro E colocou um parafuso Aqui dentro Aqui da peça E cortou a cabeça Do parafuso Certo? Pra ficar aí Com a rosca E agora Dá pra dar certinho Aqui Ficou mais ou menos Parecido com o original E a gente não vai perder A peça A gente vai conseguir Instalar no carro Aqui Eu tive que fazer Essas cavidades Aqui, ó Aqui, ó Você pode ver Saca, né Ficou mais ou menos Ficou mais ou menos Ficou mais ou menos Não, então dá pra instalar Melhor Lá no carro E bora ver E finalizar esse vídeo, né Galera, finalizado Aqui o downhook Esse aí foi A parte final do projeto A gente conseguiu Recuperar Aqui a peça Consegui colocar um pouco Mais pra dentro Com a graxa Ficou muito melhor Ficou muito melhor Pra entrar Esse aqui Eu não recomendo Você puxar o carro Certo? Eu acho esse aqui Um pouco frágil Isso aqui é alumínio Então se você for Puxar o carro Com isso aqui Com certeza Ele vai arrebentar Então é melhor Você deixar Mais Pra estética mesmo E olha só Como é que ficou Agora com o downhook Com as hello horns Em buzina, né Usar adesivos E Tudo vermelhinho Como é que ficou Eu gostei bastante Do resultado E ficou show Se você gostou desse vídeo Deixa um like Compartilha com seus amigos E tem outros vídeos aí Que você pode gostar Aqui no canal Que vai aparecer Aqui do lado Fechou? Até a próxima pessoal Perfeito E aí